Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar atacantes que está chegando para reforçar o CSA. Estamos falando de Iago César, 24 anos de idade, que estava no Atlético Paranaense e chega para ser mais um atleta da equipe alagoana. No vídeo de hoje, o que vamos falar? Números do jogador na última temporada, um pouco do seu histórico na carreira mapa de movimentação. E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do CSA. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV, deixar o like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais. E grupos no WhatsApp, torcida azulinha, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo 100% voltado para o CSA. Então é de suma importância que você deixe o like e mande para os amigos. Se esse vídeo aqui bombar, tivermos uma boa receptividade de vocês, quem sabe não fazemos o scout de todas as contratações do CSA aqui para frente. Então compartilha, manda para os amigos e deixe o seu comentário, isso faz muita diferença na divulgação do conteúdo. Beleza? Posso contar com a moral de vocês. Então podemos começar com os números de Iago César na tela. Vamos nessa, pessoal. Números do atleta na temporada 2020, temporada passada. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 24 anos de idade, 1,85m, um jogador alto, e jogou na última temporada do Campeonato Paulista pelo Ituano, depois se transferiu para o Cuiabá, jogou toda a Série B 2020 pelo Dourado. Vamos nessa. 43 jogos para o atleta em 2020. 19 deles como titular. Marcou 3 golzinhos, deu 5 assistências, 1 pré-assistência, 29 passos para a finalização, 41 arremates com 29% de acerto no gol. Perdeu a bola 222 vezes, uma média que parece alta de 8,7 a cada 90 minutos. Mas não se preocupe, pessoal, o jogador ofensivo tende a perder a bola, a posse de bola, né? Mais que 10 vezes a cada 90 minutos. Normalmente 8,7 está até abaixo da média. Sofriu 49 faltas, tomou 2 cartõezinhos amarelos, e não foi expulso nenhuma vez o Iago César, na temporada passada. Bem, pessoal, vendo esse quadrinho, a gente consegue constatar que o Iago César foi sim uma peça que teve muita minutagem na campanha de acesso do Cuiabá na última Série B. 31 jogos que ele disputou, de 38 possíveis, na última segunda. Não foi titular absoluto, em 21 desses 31 ele saiu do banco de reserva, mas foi um cara que conseguiu sim compor bem um elenco que teve êxito na temporada 2020, beleza? Não quer dizer que ele chegou comendo a bola na temporada seguinte, já já vamos ver os seus números, em 2021, mas a sua última experiência em Série B foi positiva, beleza? A nível de posicionamento dentro de campo, o que podemos esperar de Iago César? Um atacante, 1,85m. Será que é um cara que joga centralizado ou cai mais? para os lados do campo. Na tela, para você ver, mapa de movimentação, pessoal, o mapa de calor, como é popularmente conhecido, de Iago César na temporada 2020. Fica bem claro por esse mapinha, dispensa até muitos comentários, né, pessoal? Que é um jogador, claramente, mais inclinado a jogar pelo lado do campo. Iago César é canhoto, para quem não conhece, então é um cara que gosta muito de receber a bola com o famoso pé trocado, né? Se aproxima da linha lateral, pelo lado direito, recebe, traz para dentro, na maioria das vezes, para buscar o seu pé bom, para buscar uma finalização, ou então criar uma jogada para um companheiro. Mesmo com a grande estatura, né, 1m, e o 85m é um cara que costuma centralizar, ok? Show de bola, Felipe. Vimos tudo sobre o jogador na temporada 2020, mas é um atleta que depois voltou para o Atlético Paranense, jogou no futebol europeu, jogou no futebol mexicano, como vem sendo a carreira do atleta a nível de minutos dentro de campo e participações diretas para gol. Mais uma vez, na tela, dessa vez o histórico na carreira, galera. Últimas quatro temporadas de Iago César como atleta profissional. Vamos lá, para a gente tentar entender. Temporada 2018-19. Chegou na metade de 2018 no Lobos. Pequena equipe do futebol mexicano. Hoje em dia nem existe mais com essa nomenclatura a equipe do Lobos. 21 jogos, 7 como titular no campeonato mexicano, 3 gols marcados e 4 assistências. Passou longe de ser titular absoluto de um time fraco como o Lobos, mas pelo menos quando esteve dentro de campo, até conseguiu contribuir bem. 7 participações diretas para gol em 21 jogos, sendo que ele foi titular em um terço deles. Não foi uma performance tão ruim, tá bom? Ano seguinte, temporada 19-20. Aí se transferiu para o futebol europeu, o futebol português já tentou jogar no campeonato com um nível técnico um pouco mais alto, só que jogou para uma equipe bem modesta, que foi o Passos Ferreira. Cinco partidas apenas, nenhuma como titular, nenhum gol marcado, e apenas uma assistência. Não teve uma grande performance, tanto que logo na metade dessa temporada, no início de 2020, ele já volta para o futebol brasileiro, faz aquela temporada por Ituano e Cuiabá, que nós já vimos, a sua performance, e volta para ter uma chance na equipe que era detentora dos seus direitos. O Atlético Paranense, já em 2021, campeonato estadual, e Copa do Brasil não conseguiu ter um grande momento, nesse iniciozinho de temporada. Sete jogos, cinco como titular, o Atlético Paranense usou muitas vezes, equipe alternativa no estadual, por isso que ele conseguiu fazer, sete partidas, não marcou nenhum golzinho, não deu nenhuma assistência, ficou sem espaço, começou o campeonato brasileiro da Série A para o Furacão, o Iago César não ia ser aproveitado, foi repassado para o CSA. Beleza, galera? Voltando para mim, reta final do nosso vídeo, o que eu acho da contratação de Iago César para o CSA? Bem, pessoal, acho que esse vídeo, os quadrinhos que nós vimos anteriormente, deixam bem claro qual vai ser a minha opinião. Claramente, o Iago César não é um grande talento, um grande expoente técnico, mas é um cara que pode, sim, compor um elenco de uma equipe que pensa em subir para a primeira divisão. Em 2020, há poucos meses atrás, a temporada 2020 já acabou, dentro de 2021, ele estava fazendo parte de um elenco que teve sucesso. Na Série B, 31 partidas, não foi titular absoluto, é verdade, mas compôs. Aquele elenco lá atrás, no Lobos, não teve muitos minutos como titular, mas também conseguiu ter uma boa participação direta para gol, quando esteve em campo. 2019 em Portugal realmente foi ruim, esse início de 21 pelo Furacão não foi tão bom, mas dentro desses altos e baixos, consigo avaliar positivamente, consigo avaliar que o Iago César consegue compor um elenco como o do CSA. Se vai ser titular absoluto, ainda não sabemos, mas pelo menos para compor, para uma equipe que pensa em subir para a primeira divisão, acho que dá para ter um atleta como o Iago César. 24 anos de idade ainda pode evoluir, vamos ver no que vai dar. Beleza? Falei para caramba, dei a minha opinião, mas quero saber de você, torcedor do CSA, se você gostou dessa contratação, se você está conhecendo hoje o nosso canal, se gostou da proposta da FBTV, de falar de todas as equipes do futebol brasileiro, inclusive aquelas que não estão no eixo do futebol, se gostou de como o vídeo foi feito, já conhecia o nosso canal, todo o feedback é muito bem-vindo, deixa aí nos comentários o que você achou, que eu também deixo o meu likezão no comentário de vocês, e claro, compartilha, deixa o like, se inscreve aqui no canal, isso ajuda demais a gente. Beleza? Fechei a tampa do nosso scout, espero muito que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, que vem mais scout por aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho